Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar um vídeo de comprinhas, um vídeo de comprinhas diferente que eu nunca gravei, desse tipo. É comprinhas de lanches pro Baby John, tá? Então, tem lanche de mercado, mas como eu fiz pouquinha coisa, então eu vou dar o título aí de comprinhas de lanches pro Baby John, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, comprei... Comprei esse leite, esse saquinho de leite em pó, integral. Já como eu não aceito nenhum outro leite, esse aqui ele ainda não tomou. Então, eu vou testar pra ver se ele gosta, tá? Como alguns sabem, aí ele tomou mano no peito e não aceita nenhum outro tipo de leite. De vez em quando ele toma um café com leite, tá, gente? Mas aí ele não gosta muito, não. Então, eu comprei pra ver se ele gosta esse aqui. É do LG. E eu não sei quanto eu paguei, não tá o preço aqui. Acho que foi... Dois e pouco, quase três reais, tá? Comprei também. Então, esse aqui já tá aberto, que eu já peguei um pra dar pra ele, que é clube social, ele adora clube social. Tá sempre comendo. Então, esse aqui eu paguei na faixa de dois e pouco também. Tenho. Tá? A mãe abriu um pacote, tá lá na sala. Pega lá na sala. Não. Então, clube social, que ele adora. Também comprei um pacote de um wafer, que também tá aberto, que ele já pegou um aqui. Então, esse aqui é de limão, tá? Esse aqui é o wafer da marca Isabela. Tu gosta? Gosta. Hum, que lindo. Outra bolachinha que eu comprei, pra ver se ele gosta, nunca comprei essa daqui, que é a Belvita. Há um leite com grãos de aveia. Quem já tinha me indicado ela, parece que foi a Ana Carolina Bocado. Então, eu comprei pra testar, né? Pra ver se ele gosta. Então, esse aqui eu não sei quanto eu paguei, gente. Acho que foi três reais. Uma coisa assim, tá? Eu perdi a notinha. Achei a notinha, gente. Então, esse aqui custou dois reais com 86. O wafer custou um real e 55, tá? O biscoito e clube social custou três reais e 34. E o leite em pó custou sete reais com 64, tá? Eu falei dois e pouco, né? Tô louca. Bom, outra coisa que eu comprei pro John também foi essa bandejinha de tomate. Tomatinho cereja. Que ele adora tomate, gente. Essa aqui custou três reais e 74 centavos. Essa bandeja aqui. Outra coisa também que eu comprei pra ele foi esse iogurte da Batavo. Que de morango custou um real e 55, tá? Então, é da Batavo. Outra coisa também que eu comprei pra ele foi essa bebida láctea. Bebida láctea. 200 ml. Chocolate. Tá? Isso aqui ele toma raras as vezes, por isso que eu dou, tá? Então, não tenho muita... Não sou muita encucada com isso, não. Então, isso aqui custou um real e 33 centavos. Daí é do Minho. Tem o Minho aqui. E comprei dois, tá? Que o John gosta bastante. Tá? Aí eu comprei bombom. Oprei bombom, que eu dou de vez em quando pra ele também. Tá? Não é sempre. E esse aqui custou 85 centavos. E comprei essa maçã. Essas duas maçãs que ele já tem mais aqui em casa. Então, eu comprei essa daqui. Maçã gala. Custou... 2 reais e 63 centavos. Essas duas aqui, tá? Mãe. 2 reais e 63. Ah, eu também vou comer mais. Então, maçã. E ele também ganhou do meu pai laranja, bergamota e mais maçã, tá? Então, eu não peguei aqui porque eu não fui... Minhas comprinhas, tá? Então, foi coisa que ele ganhou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mini comprinha aí. Comprinhas de lanches, tá? Pro John. Sempre que eu fizer vídeo assim, parecido, eu vou vir gravar pra vocês. E... Também eu não comprei mais coisa porque, como eu disse, né? Foi uma comprinha rápida. Só o que tava faltando mesmo, assim, de lanche. Porque ele gosta, tá? Então... Não contem comigo pra gravar compras de mercado porque aqui não dá certo, tá, gente? Cada um compra um pouquinho a cada dia, assim, tá? Não é rancho, não é nada. Então, é isso, gente. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchauzinho e até o próximo vídeo.